Fala pessoal, hoje eu vou mostrar os meus desenhos que eu fiz, tá pessoal? Eu fiz esses desenhos ontem pra fazer esse vídeo hoje pra vocês. Bom, é que como vocês estão podendo ver, eu fiz meu Godzilla, né? Fiz até o... aquele raio, né? Que ele solta... não raio... Não raio que ele solta, só fiz a cor, né? Quando ele tá formando raio dentro dele. Fiz uns machucados nele aqui, né? Tá saindo da jaula, moço! E aqui, falta melhorar ainda a cara dele, né? É verdade. Aqui o meu Kong totalmente improvisado, né? Que ele tem esse arranhão aqui que eu desenhei. Esse outro arranhão aqui no braço dele. E aqui o... o machado dele do filme, né? Do Godzilla vs Kong. Agora deixa eu dar uma pausa e mostrar o outro desenho, pessoal. É o Venom, tá? Não tem muito o que falar nele, não. Porque eu só pintei a língua dele de vermelho, tá? Porque a língua do Venom é vermelho. É muito legal esse Venom. E me baseei até naquele filme do Venom, né? Que lançou. Tô ansioso pro segundo filme. Deixa eu virar a folha aqui e mostrar pra vocês. O lagarto, tá? Do Homem-Aranha. Me baseei no visual clássico dele. Com a calça-roxa, essas coisas assim. E o Homem-Aranha, né? Improvisado que eu fiz. Eu me baseei naquele... Naquele último filme do Homem-Aranha. Mas esse aqui tá mais pros quadrinhos do que do filme, tá, pessoal? A cara dele tá muito feia. Tá precisando melhorar só um pouquinho a cara dele, tá, pessoal? Então foi esses meus desenhos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.